Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde, de bem-estar Então não sai daí, porque o programa está super bacana Música Música Não tem jeito melhor do que começar um programa de beleza, de saúde, de bem-estar Do que falando do dia dos namorados E trazendo um assunto que eu acho que é muito importante Que é, que claro, dia dos namorados a gente fala Não tem como não falar de autoestima Não é, Gilson? E a gente está falando direto aqui do Gilson Colares de exagir e beleza Com o Gilson Colares, claro, meu super amigão De tantos anos, não é, Gilson? E o salão, ele está aí Temos um namoro de tantos anos, né? De tantos anos, não é? Então a gente vai ter que comemorar também de seus namorados E não tem como a gente não falar pistas mulheres para esses homens Que são casados, que são namorados Agora para essa data E buscar um pouco de autoestima Se arrumar, ficar bonito Para o dia, não é? O dia dos namorados eu acho que ele é só um motivo Para a gente se arrumar, não é, Gilson? Para se arrumar e comemorar, né? Porque na verdade eu acho que é todos os dias, né? Quando as pessoas se amam Claro E aqui o salão, a gente está fazendo Uma comemoração super especial nesse dia, não é? Que se você vem se arrumar aqui Você ganha o que, Gilson? A mulher que corta o cabelo ganha um tratamento E quem trouxer seu namorado também vai ganhar mais um tratamento especial Mas se você cortar o cabelo ou é só arrumar o cabelo? Pode cortar o cabelo, fazer uma escova Algum tipo de tratamento cabelar Vai ganhar alguma coisa especial, não é? Ganha um tratamento E se trouxer o namorado também Para ele fazer alguma coisa no cabelo Ele também vai ganhar um presente especial Pois é Homens, não esqueçam As mulheres querem ver vocês bem cuidados Com o cabelo bem cuidado A barba bem aparada E até as unhas bem cuidadas também Com as unhas também Isso não é coisa de mulherzinha Não é tão preciso cuidar Depilação masculina também Depilação masculina Claro Que hoje tem todos os homens que fazem depilação masculina Que também é uma coisa importante Sem dúvida E também, tanto que os homens como as mulheres Que quiser ficar com a flor de verão É, até porque a gente vai ser especial Exatamente Igual que a Lanji Henrique Que tu coloca bronzeada Fica mais bonito, não é? Então dá pra fazer o Medic Tan aqui também, gente Que o Gilson Prima por usar o Medic Tan Que é o melhor, não é Gilson? Carminão Peixeira É indicado pelos dermatologistas Então é um produto que realmente assim Não agrede nada a pele E a gente fica com uma cor super natural, não é? Fica uma cor muito bonita Que te dura Agora no inverno Ela dura realmente uma semana É Não é? Até mais um pouquinho Até mais um pouquinho E o Medic Tan também tem uma promoção A gente tá com uma promoção de 10% de desconto De 10% de desconto Então assim, ó gente Se você está assistindo o programa agora Marca a sua hora Correndo Pra poder garantir esses descontos Porque também são limitados, não é? Problema limitada de pessoas Venha se arrumar aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza Fazer sua unha Arrumar o cabelo Ficar bem bonita pro dia dos namorados Pra poder comemorar Exato Com autoestima lá em cima, né? Exatamente Não é Gilson? E principalmente, gente Com os melhores profissionais, né? Sem dúvida Então vem colocar uns cílios Vem fazer a sobrancelha Tudo aquilo que a gente precisa Pra sair bem segura No dia dos namorados O Gilson Colares Visagios e Beleza Fica aqui Na Carlos Trai Filho Com a esquina com a Anitta E é aqui que eu venho Você também devia vir aqui Porque a equipe, ó É show Começando aqui Por esse meu amigo maravilhoso Que faz um trabalho lindo De visagismo Que deixa a gente super segura Hoje a dica direta aqui Da fábrica dos óculos É super importante Gente, é por isso que eu admiro E adoro vir aqui na fábrica dos óculos Porque a fábrica dos óculos Não deixa ninguém na mão A fábrica dos óculos Atende a homens Mulheres Crianças Aquelas que gostam Um modelo mais clássico Um modelo mais arrojado Óculos solares Óculos de receituário E hoje nós vamos falar De algumas pessoas em especial Para quem tem A cabeça um pouquinho maior Vocês sabiam que os óculos Têm diferença de tamanho? Olhem aqui, ó Esse aqui é um óculos Menor E esse aqui é para quem tem Uma cabeça um pouco maior O professor Enio Como eu falo para vocês Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Ele se preocupa com todo mundo E ele tem uma vasta Quantidade de óculos Para pessoas que têm A cabeça maior Assim como a roupa Quando a gente bota Um tamanho menor Do que o tamanho Que a gente usa A gente parece Mais gordinho Parece que está assim, ó Com a roupa estourando O óculos é a mesma coisa Então ele tem que ser proporcional Ao tamanho da cabeça da pessoa E aqui na fábrica dos óculos Você encontra Tanto homens Quanto mulheres Óculos de tamanhos maiores Com hastes flexíveis, ó Então não fica apertando E não fica aquela sensação De que a gente colocou Um óculos Num tamanho menor Gente, a fábrica dos óculos Então, além, claro Dessas exclusividades Que a gente traz aqui Toda semana A fábrica dos óculos É referência Quando nós falamos em ótica A fábrica dos óculos Possui laboratório próprio Trabalha com as melhores marcas Do mundo E procura sempre operar Com preços Super competitivos Você é meu convidado, então Para vir aqui na fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra Da Benjamim Constant Então quem desce pela Nova York Dá de cara com a fábrica dos óculos Quando chega na Berlim E aqui, ó Então as pessoas que tem Que precisam usar óculos Mais largos, ó Aqui tá sobrando Minha tá sobrando Mas que tem a cabeça maior E que precisam de óculos maiores Aqui você encontra Diversos modelos Porque o professor Enio Investe muito nesses óculos Para atender a toda a sua clientela Hoje é dia de dar as boas-vindas A Ana, da Eudora Aqui no programa de domingo No De Beleza, não é, Ana? Então agora, além da semana, gente Vocês vão ver a Ana aqui Nos dando dicas assim Imperdíveis de beleza Direto da Eudora, não é? Pra todo mundo, não é, Ana? Pra todo mundo E com novidades O que que temos hoje, Ana? Hoje a gente vai falar De tratamento facial E do que que tem de novo Na Eudora Como a gente já tinha falado Em alguns programas atrás A linha de tratamento facial Era Neo-Etage Mudou pra Neo-Dermo-Etage Porque mudaram alguns componentes Ou seja, mais tecnologia Mais tecnologia e melhorias Mas uma coisa que é importante frisar Não existe milagre Claro A gente, é tratamento Existe persistência Exatamente Disciplina e persistência É tratamento pra suavizar Pra suavizar marcas de expressão E pra prevenir E aí a gente tem as faixas etárias 30 mais 45 mais 60 mais De acordo com essa ideia Eudora desenvolveu Isso a gente falou Alguns programas atrás É só pra dar uma recapitulada Mas vamos chegar aqui na novidade A novidade vem Nesse mousse de limpeza facial Na verdade É o teu sabonete de lavar o rosto Só que agora ele é micelar Por que micelar? Qual é a diferença pro outro? O que contém O que contém micela Que na verdade São aqueles Aqueles Uns glóbulos de moléculas Que a gente chama Que algumas são polarizadas E outras Apolarizadas Não vou entrar muito no mérito Bom, mas enfim Elas ajudam a não deixar A pele ressecada A controlar a oleosidade E tem uma limpeza mais eficaz Junto com este produto Eudora lançou aqui agora Que vem numa necessaire transparente Uma escovinha Com o silicone Aqui Essas cerdas Ó Essa aqui Que delícia É Aí a pessoa olha Tem a impressão que é dentro Não Cerdas de silicone Gente É Molinho E aí dá pra usar Põe o mousse na mão Gente, nunca lave o rosto em água quente Água fria Ok? Mesmo no inverno Tá? Põe um pouquinho Bota o mousse Umedece o rosto com água fria Bota o mousse Pega escovinha Movimentos circulares Pra fazer uma limpeza mais adequada da pele De manhã e de noite Fechou A gente vem pra cá Dia de esfoliar Esfoliação depende da pessoa Mas tem um esfoliante novo Também Com componentes novos Que pertencem a mesma linha Dos cremes de pele Tá? Ele é bem fininho Assim Não é aquele esfoliante grosso Tá, gente? Então ele faz uma esfoliação De casa Normal, natural Só que o que é importante? O que veio junto? Olha que delícia Isso aqui é uma esponjinha de silicone Vai pôr o esfoliante Assim Vamos dizer, na mão Vamos pôr, ó Tem uma ideia? Eu vou fazer aqui Não vai ser, né? E ela é delicada essa esfolinha, não é? É Olha como é A textura dele é leve E aí essa Pode vir com essa esponjinha de silicone junto Pra estimular Tá limpando a pese Tá fazendo esfoliação E estimulando a produção de colágeno e elastina Que são coisas, né? Pra firmar a pele Porque a ideia toda é block effect da linha É dar mais firmamento Estimular a produção de elastina, de colágeno Que são coisas que com o tempo... Devolver, não é? É, exatamente Que a gente pode perder Que a gente perde E as pessoas mais jovens Mesmo assim, às vezes, que não tem tantas marcas de expressão Prevenir, gente Porque a limpeza na pele é fundamental Pra completar isto aqui Junto com o esfoliante Esse esfoliante, ele não vem dentro dessa caixinha, tá? Gente, eu que botei Vem o tônico novo Um micelar também Ou seja, evitar ressecamento Todas aquelas propriedades E antipoluição Antipoluição significa o quê? À medida que tu faz a limpeza da pele Lavou aqui isso Com escovinho Pôs o tônico De preferência Mais geladinho Ele ajuda Pra que tu não absorva tantas poeiras Tantas coisas que tem na rua, no dia a dia Por isso eles chamam Tônico micelar antipoluição Pra deixar a tua pele mais protegida E tônico sempre aqui, né? Não é pegar e esfregar Não adianta O tônico bota toda a compressa Ó Vai batendo assim, ó Todo o rosto E Pronto Aí ele vai ficar Parece que tá molhado Espera Secou Aí, bom Eu, no caso Eu rapidamente venho para cá Esse é o cero, né? O dermatagem Antigravidade Esse aqui tem um segredinho Porque ele dá um up Ele dá um firmamento Ah, ele tem um efeito lift Ele é E ele é rico, rico, rico em colagem É muito bom E pra finalizar O cremezinho de óleos Que a gente já tinha falado uma vez Mas agora tá aqui ele, ó Com três esferinhas E a gente, antes de dormir Que a gente já falou no outro programa Fazendo massagem Não, e o bom, gente É que a Ana explica E pra quem está assistindo a Ana Pela primeira vez aqui no programa Que não assiste o programa Durante a semana A Ana Ela trabalha com a Eudora Eudora que é do grupo Boticário E tudo Que se relaciona à beleza A Eudora tem Produtos de altíssima tecnologia Bom, a gente fala em Boticário Não precisa dizer mais nada Não é? E o melhor É que ela vai até a gente Então a gente pode Ou juntar um grupo de amigas Ou então a gente mesmo Chamando em casa Ou no trabalho Que a Ana vai E explica Como tirar um proveito melhor Daquele produto E o melhor Você pode ligar A partir de agora Pra marcar, não é Ana? Claro É isso aí Então, ó Estamos esperando a sua ligação Porque os produtos Eudora São maravilhosos E toda semana A gente ganha Uma aula de beleza Com a Ana E é por isso que ela está aqui Olá Sou o Dr. Marcio Escomparce Wagner Cirurgião dentista Aqui da Mesoclínica E somos parceiros Do Feminíssima Há mais de 3 anos E eu gostaria de falar um pouco Sobre a importância Do Feminíssima Para nós aqui da Mesoclínica A Feminíssima Ele é um importante Meio de vinculação Do nosso trabalho Então aqui na Mesoclínica Nós trabalhamos com estética Com medicina Com odontologia E nós sempre trabalhamos Com o que há de melhor E para que o nosso público Saiba o que nós fazemos Nós precisamos De um meio de divulgação Que seja tão eficiente E tão excelente Quanto a gente Por isso que nós apostamos No Feminíssima Por isso que nós somos Parceiros do Feminíssima Sou o Dr. Marcio Escomparce E eu convido vocês A também A serem parceiros Da Feminíssima Tchau, tchau, tchau Mentre la notte Riaccende E tante Domande Que vivono em me Ritorno Ai giorni Passati Trai campi Que ormai Protegono Questa Minha vida Mas Sem Espegar Junto com Com esporte Com alimentação A farmácia de manipulação Ela consegue Me trazer também Uma performance melhor Dormir melhor E também Até para a parte estética Também é importante O que eu sinto Que me traz De melhor benefício É a questão Da minha saúde A escolha da Cienza Foram por alguns fatores Primeiro Credibilidade A primeira vez Que eu visitei a farmácia Eu fui convidado Para conhecer o laboratório Então Isso Dá uma confiança No produto Muito grande Um ponto importante É a questão De inovação Sendo uma farmácia De manipulação Mas ela acaba Inovando Em alguns processos Na forma De entrega De comunicação Com o cliente Então Isso Acho que é um ponto Importante Quando Eu procuro Uma farmácia De manipulação Eu estou buscando Uma melhor qualidade De vida Ciência Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos Do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas Da odontologia Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela Doutora Ana Paula Sorrentino Delvô Pós-graduada Em implantologia E prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso Está no Centro Odontológico 590 Andréa Bocelli O tenor mais amado No Brasil e no mundo Retorna ao país E se apresenta Pela primeira vez Em Porto Alegre No dia 23 de setembro No estádio Beira Rio Garanta seus ingressos Através do site oficial Uhu.com Grupo Zafari Com você Em uma noite inesquecível Realização Dançar Marketing Direto da clínica do Dr. Carlos Cuiven Hoje nós vamos falar Da região do pescoço E do colo Pois é É uma região complicada Não é, Doutor? Complicada Mas assim É muito comum As pessoas se queixarem Às vezes cuidaram do rosto A vida inteira Tiveram momentos onde Engordaram Momentos onde emagreceu E às vezes a pessoa está Num processo de Se cuidar Emagrecer Malha Está com a pele bonita Já fez algum procedimento No rosto Mas elas se questionam Eu estou me sentindo bem Mas se chegar aqui Daqui para baixo Eu estou achando Que a pele do pescoço Está plástica Sim, porque não tem exercício Não tem Ali é uma região difícil Essa região, né? É uma região que Pequenos tratamentos estéticos São menos comuns Então assim É uma situação muito comum A pessoa está com o rosto Ela está achando Que está adequado Às vezes já fez um botox Já fez um preenchimento Já fez uma mini plástica Já fez alguma coisa E o pescoço É a parte que ela Não está conseguindo Gostar Então é muito comum Às vezes a pessoa emagreceu E tinha muita papada A pele caiu Ou às vezes o processo Natural de envelhecimento Vai provocando Uma queda Uma flacidez Na região do pescoço E às vezes se combina Com o colo envelhecido Muito só Claro Então toda aquela região Fica chamada a noção Se a pessoa está bem Vai para uma festa Está com um vestido de festa Aparece o colo envelhecido O pescoço também Essa região Ela pode ser tratada De uma maneira isolada A gente pode tratar Não tratar o rosto Tratar só o pescoço É comum também Eu quero mexer só No pescoço O resto eu estou achando Que está legal Então assim Tem vários procedimentos Os mais comuns é Se o problema é mais pele Você faz um tratamento de pé Parecido com os tratamentos De pele de rosto Laser Radiofrequência Laser de CO2 Tem uma série De procedimentos Que vão melhorar A textura da pele E daí a pele Fica mais Pode ser tratada No pescoço A pele fica mais tonificada E se pode tratar Também a região do colo Onde é comum Aparecer manchas E também se faz Tratamento da pele Na região do colo Quando a flacidez Não responde A esse tipo de tratamento Ou quando ela é um pouquinho Maior Simplesmente para tratar a pele A gente vê que a flacidez Ultrapassou esse limite A gente vai ter que De alguma forma Tracionar um pouco A pele do pescoço Tá A gente pode fazer Através de fios de tração Tá Que faz bastante Você passa dois fios De cada lado normalmente É um fiozinho Que corre para baixo Da pele E vem aqui para trás Com ele Tá Procedimento feito Com consultório Bem tranquilo E já na hora A pessoa já percebe Não fica inchado Nada Incha muito pouco Ela nota A tração no começo Ela fica Fica com o pescoço Bem tracionado Fica com aquela sensação De que está Enforcada Enforcada Não O fio é bem suave Ela vai notar Que a pele está um pouquinho Repuxada por uns Dois, três dias É rapidinho Tá E depois ela já vai ficar Com o resultado Que dura em torno de Dois, três anos Tá Funciona bem Para Um pescoço Que está levemente Flácido Ou uma flacidez Uma hora Onde a pessoa Não quer se meter A uma cirurgia Nessas situações É onde mais se faz Quando a gente parte Para tirar um pouco De pele Existem duas plásticas De pescoço Uma mini plástica Que está bem embaixo Do queixo Tá Onde a gente pode Tratar aquelas duas pregas Que existem aqui E um pouquinho de pele Quando a pele é muito Concentrada na região Embaixo do queixo A gente pode fazer Um procedimento Bem pequeno É uma cicada Pequenininha Atrás do queixo Que isso não se vê Essa é uma mini plástica De pescoço E essa é feita também Essa pode ser feita Com a anestesia local também Em alguns tipos De situações Pode ser feita É muito comum Para complementar A plástica Que já foram feita E uma situação E uma situação Que a gente pode fazer Também é Em vez de fazer A plástica Do rosto inteiro Fazer Um lifting De pescoço Onde a gente Só trata o pescoço Tá A cicatriz é Atrás da orelha Tá Fica muito bem Escondidinha Às vezes a gente Precisa entrar Um pouquinho Dentro do cabelo Porque a cicatriz Fica dentro do cabelo É um procedimento Que praticamente Fica em cima E a gente vai melhorar Simplesmente o pescoço A melhora chega Até a mandíbula E para ali É muito comum A gente normalmente Aspira Se a pessoa tiver Um pouquinho de gordura Associada A pele fica fininha Ela vai se moldar Ao contorno No próprio pescoço Da paciente E ela vai ganhar de novo Um ângulo novo Para o pescoço A pele mais esticadinha As rugas melhoram E a gente pode Depois complementar Com tratamento de pele Também É um procedimento Que está se fazendo Cada vez mais Algumas pessoas Que querem tratar Especificamente Só o pescoço E não querem Mexer no resto do bosta Então é uma coisa Comum Bem natural E que pode ser feita De maneira independente Perfeito Então a solução A gente tem Para tudo Semana que vem Nós voltamos Com o Dr. Carlos Swimming Para vocês Direto aqui da Laser Spa Hoje eu estou aqui No Shopping Total A Laser Spa Que também tem No Shopping Eu quero fazer um convite Super especial Para vocês Nesse mês dos namorados Você sabia que a Laser Spa Está com uma promoção Maravilhosa Se você faz Uma área De depilação a laser O seu companheiro Ou companheira Ganha uma outra área Que pode ser a mesma A mesma sua Ou então Ele pode escolher Uma área No mesmo valor Que você fez Ou seja Os dois Acabam saindo Presenteados Então Não tem Para ninguém Vem aqui Para a Laser Spa A Laser Spa Que faz aquela Depilação Maravilhosa Que remove Mais de 95% Dos pelos É indolor E tem Uma super tecnologia A Laser Spa Também atende Péguas morenas E bronzeadas Que é Um diferencial Um super diferencial Da loja Porque a maioria Que faz depilação a laser Não atende Péguas morenas E bronzeadas Então aqui na Laser Spa Você pode fazer A sua depilação Em qualquer época do ano Porque em função Do aparelho Que é usado Um aparelho De alta tecnologia É muito rápido Imaginem Que para a gente Depilar uma axila Leva 30 segundos Gente Muito rápido mesmo Né? A Laser Spa Também conta Com profissionais Altamente qualificados E que sabem Exatamente o que estão fazendo Aqui ó É sem dor Sem pelos E muito mais liberdade Você encontra a Laser Spa Aqui no Shopping Total Do lado da Mackenzie No primeiro piso E também no Shopping Iguatemi No primeiro piso Pertinho da Renner E com a vantagem De ser atendido No horário do shopping Não precisa faltar o serviço Não precisa Adiar os compromissos Porque a Laser Spa Está aqui das 10 da manhã Às 10 da noite Para lhe atender E também nos domingos Tem coisa melhor? Então ó Está feito o convite Os namorados Pesados também Que vierem aqui Nesse mês Dos namorados Eles ganham O mesmo procedimento Para o seu companheiro Ou companheira Está esperando o que? Para ter mais liberdade E ficar sem pelos Vem aqui para a Laser Spa Direto aqui da Mesoclínica Hoje quem vai conversar comigo É o Dr. Marcius Wagner Que é cirurgião dentista E que vai nos falar Sobre a aplicação da ozonioterapia Na saúde É isso aí Dr. Marcius Com certeza Carmen Então assim Rapidamente O que que é o ozônio? O oxigênio que nós respiramos Ele é o combustível De todas as nossas células Ele entra na célula Produz a nossa energia E ele produz um lixo Que chamamos de radical livre Certo? Esse lixo Ele está ligado Ao aparecimento de tumores A mutações nas células E ao envelhecimento precoce O ozônio O ozônio Ele é Primo Do oxigênio Então Se o nosso oxigênio É a gasolina comum O ozônio É como se fosse Uma gasolina aditivada Ele vai prover Energia Para as nossas células Também Porém Ele limpa O nosso motor Falando de uma maneira simples O que que é O limpar O nosso motor? Aquele lixo Aquele radical livre Produzido pela célula Através do oxigênio comum O ozônio se liga A esse radical livre Transforma essa molécula ruim Numa molécula boa E o organismo Elimina ele Então com isso Diminui os nossos riscos De mutações celulares E também diminui O envelhecimento precoce Quando falamos De aplicabilidade Da ozônio Então na área Da saúde em geral Nós podemos utilizar O ozônio Para fins estéticos Nós podemos utilizar Para fins odontológicos Podemos utilizar Para fins medicinais Quando nós falamos Na odontologia Que é a minha área Propriamente dita Ele é amplamente Utilizado Para tratamentos De canal Endodontia Para tratamentos De gengiva Que é periodontia Que são duas infecções São duas áreas Bastante infecciosas Então a ozônio Combate Os processos infecciosos Então Ele agiliza O nosso processo De cura E diminui Esses processos Que causam Tantos problemas E em casos De cirurgia Por exemplo Extração de siso Colocação De implantes dentários Ele melhora O nosso pós-operatório Então a nossa recuperação Ela é mais rápida Claro E se nós temos um sítio Por exemplo Uma extração imediata A pessoa arrachou um dente Tem que tirar o dente E fazer o implante Aquela área está contaminada A ozonioterapia prévia Ela faz a descontaminação Daquele sítio Para que nós possamos Fazer o implante De forma tranquila Quando nós falamos Na área estética Por exemplo Nós falamos Da hidrosonioterapia Que nada mais é Do que uma hidromassagem Com jatos de ozônio O que ela vai fazer Ela vai remover Toda a camada De célula morta Do organismo Toda aquela pele Ruim O ozônio Vai abrir Os poros Da pele Vai hidratar E vai oxigenar As camadas Mais superficiais Além do que Ele vai estimular A microcirculação Periférica Ou seja Eu tenho Uma renovação Celular Controlada Então remove Toda a camada De célula ruim Oxigena A pele Umidece Hidrata A pessoa fica Com uma pele Renovada Isso A hidrosonioterapia Quando nós falamos Na medicina A hidrosonioterapia Tem sido utilizada Para tratamento Coadjuvante Então a gente Sempre tem que levar Em consideração Que ele não é Uma nova terapêutica Ela é uma terapêutica Complementar Exatamente Então ele tem sido Utilizado em casos De autismo Em casos de pacientes Com síndrome de Dow Com lesões cerebrais Então o ozônio Ele é um importante Fortificante Do nosso tecido cerebral Então o que que acontece Qual é o órgão Que mais consome oxigênio O cérebro O ozônio Então ele vai Suplementar O oxigênio Do cérebro E ele vai Estimular os nossos neurônios A fazer novas Vias neurais Então a pessoa Que tem alguma deficiência Ou com déficit Como o autismo Como o Dow Ele vai melhorar A motricidade Fina E ele vai melhorar Também a atividade Cognitiva da pessoa Então vai melhorar As relações Interpessoais A pessoa vai poder Segurar objetos Melhores A pessoa que sofreu Uma lesão cerebral O estímulo que nos faz Levantar um braço Aquela ponte se rompeu Ela está perdida O que que a ozonioterapia faz Ela estimula Novos caminhos Para que a pessoa Consiga recuperar Esse movimento perdido Exatamente E fora isso Outras aplicações Como por exemplo Tratamento de câncer A célula cancerosa Ela não gosta De oxigênio Então nós já sabemos Que em pacientes Que fazem a suplementação Com ozonioterapia Diminui o número De metástases E diminui O tamanho Do tumor Principal Também Isso sempre Enfocando Nós não podemos Deixar a terapêutica Tradicional De lado Se a pessoa Tem indicação De químio Se a pessoa Tem indicação De rádio Ela faz a químio Ela faz a rádio Porém A ozonioterapia Complementa E maximiza Os resultados Da terapêutica Convencional Diminuindo Os efeitos adversos Maravilhoso E se você quiser Saber muito mais Sobre os benefícios Da ozonioterapia Conversa com o Dr. Marcio Zagner Não é? Que ele sabe tudo É uma verdadeira aula Que a gente tem aqui Afinal A mesoclínica Todas as águas Que correm aqui São com ozônio São com ozônio Já Para prevenir As doenças De nossos pacientes Muito obrigada Viu doutor Por hoje Eu que agradeço É claro que tem mais Você já ouviu falar Em hidrosonioterapia A hidrosonioterapia É um banho de imersão Com água ozonizada A estética mesoclínica Nos trouxe em primeira mão A hidrosonioterapia E pensando no bem-estar De todos os seus pacientes A estética mesoclínica Tem água ozonizada Em todas as torneiras Aqui no espaço A hidrosonioterapia Tem muitos benefícios Promove relaxamento Reduz ansiedade Estresse Aumenta a circulação periférica Promove o fortalecimento muscular Melhora o distúrbio do sono Auxilia na recuperação De contraturas Distensões E contusões Eu já marquei Os meus horários De hidrosonioterapia E você não vai marcar? Nós estamos esperando A sua visita Aqui na mesoclínica E você não vai marcar? E você não vai marcar? E você não vai marcar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri é óbvio, com a Joselaine Bruno, que faz micropigmentação e design de sobrancelhas. Tudo bem, Jo? Tô ótima! Pois é, só que antes de nós começarmos a nossa matéria de te dar o teu recado, Jo, eu tenho um apelo pra te fazer. Olha! Eu recebi muitas ligações de pessoas que não conseguiram marcar contigo, porque a tua agenda já estava lotada, aquela nossa promoção, de ganhar um procedimento muito bacana facial, que reduz linha de expressão, dá mais firmeza na peça, que faz muita coisa bacana. Então as pessoas nos ligaram dizendo que não tinha mais horário. Será que dava pra prorrogar? Dá! Dá pra prorrogar, sim! Olha ela, ó! Não, na verdade, agora nessa última semana, na sexta-feira, a gente até abriu a sessão pra algumas clientes que ligaram, porque disseram que ligaram pra Cade, né? Porque quando foi ao ar, gente, como o programa reprisa... Não, não sei como as pessoas falaram que não tinha mais lugar. É porque assim, é o programa reprisa, né? Claro! Então, na primeira vez que foi ao ar, no domingo... Já recheu, né? Recebi mensagem, recebi... E como a gente já estava no mês, né? Já no dia das mães mesmo, quando foi ao ar, então acabou enchendo um pouquinho porque... Não, e a Jo é uma só, gente! Então, ela tem um limite pra atender, né, a Jo? Sim, é que o mês das mães, por si só, já é um mês bem movimentado. Claro! Aí a gente fez a promoção, a minha colega, que é a que faz esse procedimento do embelezamento facial, que dá essa mágica no rosto, também ficou lotada. E aí, como a cliente tá ali dentro do espaço, ela escuta, ela diz, ah, mas você disse que era só até o fim do mês, como é que você tá marcando e tal? Então, eu pedi pra minha secretária encerrar, enfim, né? Mas o pessoal realmente tá ligando, então vou aproveitar o momento, vamos estender, gente, pra que fique bem claro, que as pessoas não achem que, né, a gente não tá sendo honesta. Então, até o dia 10, liga, vai ligando que a gente vai... Então, até o dia 10 de junho dá pra ligar e aproveitar essa promoção. Tem que dizer que viu no programa, porque a promoção, esse descontão... É só pro Feminíssima. É só pro Feminíssima. Sabe por quê? Porque ela me ama. É só pro Feminíssima mesmo, né? É, é só pro Feminíssima. Joia me diz uma coisa, os cursos a mil. Os cursos a mil, inclusive estamos precisando de 8 modelos. Ai, que legal! E a modelo como é que funciona? Ela entra em contato com o material? A modelo entra em contato, diz que quer fazer parte do curso, vai pagar uma taxinha irrisória de parte dos materiais, mas nem todo o material. É só pra ter o comprometimento mesmo. E a gente vai desenhar a aluna que vai fazer. Mas é sobremissão, a gente desenha junto. Inclusive, tô com uma aluna top. Tá fazendo assim, ó, muito bem. Então, assim, ó gente, isso é pra quem não tá afim de pagar o preço cheio, ou tá meio apertado de grana e quer fazer sua micropigmentação, vai ser modelo lá na Joana, ou é no curso, sob a supervisão dela, mas feito pelas alunas, pra pagar uma taxinha mínima. Mínima. Só do material mesmo. Só do material. Só são 8, gente, então. Quem realmente quer e não quer perder a oportunidade, ligue agora, porque vai acabar assim, ó. Jo, me diz uma coisa, e a questão dos cursos, porque o curso, pra quem quer aumentar a sua renda, é uma profissão bacana, né? Maravilhosa. Você já tem essas turmas fechadas? Já tá abrindo novas turmas? Já, na verdade, agora eu tô fazendo turmas de duas, tá? Turminha com duas, no máximo três, porque fica totalmente personalizada. Minha atenção fica 100% pra aluna. Claro. Eu só falto pegar na mão da aluna pra fazer. Então, assim, ó. É um trabalho feito com todo carinho. Ela sai dali profissional. Ela sai dali fazendo um trabalho muito semelhante ao meu. Então, vale bastante a pena. E o método, Joselaine e Bruno, a gente só aprende a fazer do curso. Comigo, exatamente. Né, Joana? Exatamente. Fica muito bonito. Elas ficam impressionadas, assim, ó, com a facilidade com que elas aprendem. Inclusive, percam pessoas fresquinhas de outros cursos. Que pena que eu não te conheci antes, Jo. E vem refazer comigo pra pegar aquela confiança que ela não obteve no outro curso, né? Mas por que fazer contra se a gente pode fazer com a melhor e pagar a mesma coisa se não menos? Menos! Menos! Ó, gente, é só ligar. Então, quem quer ser modelo, liga. Pode ligar hoje, que é domingo. Não tem problema, não é? Manda o WhatsApp, que se dê o respondo. Se está vendo na reprise, liga, porque pode ainda ter algum horário de turma. Se quiser aproveitar a promoção até o dia 10, também já pode ligar agora e entrar na agenda, não é? E dizer, gente, tem que falar que é do programa, porque a gente não fica... Onde é que você viu, né? Então, a gente diz, ó, é do programa, já ganha desconto na hora. É isso aí, gente. Joselane Bruno, micropigmentadora, designer de sobrancelhas. Olá, eu estou passando por aqui em nome da nossa parceira Bianca Ferreira para fazer um convite para vocês. A Bianca, além de nutricionista, ela tem um amplo conhecimento na área da beleza e trabalha com o método Hagihara. A Bianca que trouxe esse método japonês aqui para a nossa região sul. E está abrindo, em função da demanda, um curso, uma única oportunidade para você que trabalha na área da beleza aprender esse método. O curso é dividido em três partes, manuseio, indicações, aulas práticas e também apresentação do toque bioeletroquântico. Você não pode perder, é só entrar em contato com esses endereços e telefones que estão no nosso GC e fazer a sua inscrição. Não esqueça, é uma oportunidade única aqui em Porto Alegre no dia 18 de junho. Pensa em um espaço multifuncional que tem tudo para nos deixar mais jovens, mais bonitas e bonitos também, porque é para homens. E é um espaço de bem-estar. Nós estamos falando do Centro de Capacitação Tabalone. Eu estou aqui com os diretores, que é a Bianca e o Vitor, e que estão fazendo um trabalho maravilhoso e trouxeram um verdadeiro presente para as gaúchas, não é, gente? Está começando! Pois é, nós falamos toda semana aqui, gente, só para dar uma explicaçãozinha para vocês, do método Hagihara. O método Hagihara é um dos métodos que é trabalhado no Centro de Capacitação, não é, gente? Tanto aperfeiçoando, na verdade vão acontecer os workshops e as capacitações em módulos avançados, como também fazendo, executando, deixando todo mundo mais bonito, né? Para a nossa clientela gaúcha mesmo, não só para os profissionais. Ou seja, vamos mastigar bem isso, hein, gente? Assim, ó, o Centro de Capacitação, ele capacita profissionais a utilizarem nas suas estéticas esses métodos, não é? Mas eles também atendem o cliente final. Sim, exatamente. Não é? E além disso, também é um centro de distribuição de produtos, não é, que estão sob a tutela do Vitor, não é? Sim, o Vitor fica responsável por isso. De produtos de beleza e de bem-estar, não é, Vitor? São produtos biomoleculares, né? Maderma corpus, meninais quelatados e os iontos também, não é? Então, estéticas, salões que queiram adquirir esses produtos, que estejam no interior ou até aqui na cidade, eles adquirem lá no Centro de Capacitação Abalone. Exatamente. É isso? Sim. A gente gosta de dar tudo explicadinho para as pessoas entenderem. É, a gente é distribuidor para o estado do Rio Grande do Sul, não é? Sim. Então, assim ó, fiquem atentos, gente, porque lá vocês vão poder fazer os seus cursos e também adquirir produtos, não é? Sim. Tá. Em relação ao cliente final, o que que esse cliente final vai ter lá no Abalone? Desde o tratamento, usando o método Raghara na parte de tecnologia... Tá. Para quem ainda não assistiu o programa e está assistindo a primeira vez, o que que é o método Raghara? Vamos lá. O que que é o método? O método é bioeletroestimulação ortomolecular, né? A gente trabalha de uma forma muito simples, muito divertida. A gente trabalha com a parte de redução de medidas na parte estética. Tá. Trabalhamos com a parte do fitness inteligente, para quem quer ficar mais bombadinho. E não quer malhar todo dia na academia. E não precisa malhar, porque uma sessão é dois meses e meio de atividade intensa de academia. Fica dolorido. Eu não... Sim, mas alguma coisa tem que acontecer, né, gente? Senão a mágica ia ser muito boa. Não dói. Mas fica dolorido. Você fica chamando meu nome por dois dias, domínio. Sim, mas você vê um resultado já na primeira sessão, não é? Sim, porque uma sessão equivale a dois meses e meio de academia. Claro. Imagina você fazendo dois meses e meio de academia em uma hora. Com certeza o músculo vai travar, vai ter a quebra das fibras brancas e bornegas. Claro. É que vale, assim, 400, 700 abdominais. E isso em quanto tempo? É uma hora? No fitness, não. O fitness é mais rápido, né? Porque a gente já trabalha direto em isometria, que seria o exercício parado, né? Então é completamente diferente. Bom, então assim, ó, o método Raghara, além de fazer o fitness inteligente, ele também cura algumas patologias, não é? Sim. Que são quais? Na verdade, assim, não seria cura, seria a gente tratar aquelas patologias. Vamos de novo. Na parte estética, uma calvície, uma falha capilar, né? Que a gente consegue amadurecer aquele folículo e tratar realmente toda a parte facial, né? Que não tem nem... Que é perfeita. Que dá aquela levantada básica. Mas a levantada que fica, porque na verdade a gente tá trabalhando a nível de tônus muscular. Sim, não é um efeito cinderela que vai passar. Não. Nós vamos a nível tissular, não só tessidual. Sim. Então, é uma somatização de sessões que ergue o rosto. Eu sei que eu não posso atropelar, mas nós vamos associar outra técnica junto ao método. Sim. Que são as manobras da Renata França. Pois é, eu ia falar porque isso é uma super notícia, não é? Completamente. O espaço, o abalone vai ter também o método Renata França que é aplaudidíssimo, não é? É incrível, é incrível. Eu tô chegando agora, eu fiz três módulos, maio eu faço mais dois módulos pra ficar franqueada dela mesmo. E o que é o método Renata França pra quem nunca ouviu falar? Acho difícil, mas... Eu também acho difícil. Pelo menos ouviu falar e não sabe exatamente o que é. São técnicas de manobra de massagem completamente diferenciadas do que a gente já viu. A nível de drenagem, a nível de modeladora e a nível de relaxante. É a técnica, eu não posso entrar em muitos detalhes. Claro, que tu não vai nos entregar o ouro, não é? Então, associado ao toque bioeletroquântico, que é aquela corrente compartilhada que eu faço... No método Raghara. Eu potencializo um com o outro, agora tu imagina o resultado. Não, gente, assim ó, se o método Renata França sozinho já é maravilhoso, quem dirá associado ao método Raghara, não é? Vai ser todo feito com alguma técnica. Isso, feito com toda a segurança, não é, gente? Bom, quem são as pessoas que não podem fazer o método Raghara são aquelas que estão fazendo... Ocológico, quimioterapia. Estão fazendo quimioterapia. Isso. Ou então quem tem marca passo. Mas daí também dá pra fazer o método Renata França sozinho, sem o Raghara. Claro. Então isso é uma maneira de poder contemplar todo mundo, não é? Sim, aham. Na verdade agora eu estou unindo o útil ao agradável. Claro. Eu estou trazendo a novidade, unindo só o que faz bem. E pra ter o resultado, não digo 100%, mas 90% com certeza eu consigo atingir. Junto no centro de capacitação nós vamos também ter a parte do plasma, que muitos profissionais já conhecem, já ouviram falar sobre o jato de plasma. O que que é isso? Jato de plasma ele funciona um pouquinho diferente do que funcionaria, do que o funcionamento no caso do Ragh. O plasma ele provoca uma reação química no organismo. Então no momento que eu chego próximo à pele, eu inverto a polaridade da membrana celular com o plasma, que é uma espécie de eletrocautério. Só que na mesma hora... É um dolor isso, Bianca. É, porque é tudo anestesiado. É 100% anestesiado. Na mesma hora o organismo faz o efeito rebote e reverte a polaridade novamente. E qual é o resultado? Nisso dá o edema, que busca fibroblastos. E pra ele regenerar aquela área que está se atendendo, ele precisa do colágeno e elastina. Então na verdade a gente volta sempre no mesmo princípio ativo. Produção de colágeno e elastina, retração de pele. É uma blefaroplastia sem cortes. A pele retrai todinha. Tu trata manchas solares, as manchas cenizas. Tu retira na hora da pessoa. Fica sem. Tu trata linhas de expressão. Tudo vai de uma grande avaliação. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Em função de biotipos, que graças a Deus nós temos um biotipo claro, né? O nosso fototipo, ele nos favorece. O fototipo, que eu vou lá pro nordeste, que eu também vou fazer as capacitações, já tem todos os prós, né? E os contras principalmente, porque podem manchar. Então isso nós vamos ensinar como fazer e vamos aplicar associando ao RAG pra recuperação. No caso, assim ó, do cliente final. Ele chega lá, ele já pede o que ele quer ou ele tem uma avaliação? Avaliação. Ou vocês é que dizem não? Ou a pessoa que está recebendo é que avalia não? Isso aqui, onde é que tu quer chegar? O que nós vamos fazer pra chegar onde tu queres? Então, hoje, como nós temos outras técnicas associadas, vai ser feita uma avaliação certa. É feita toda uma anamnese. Vai entrar no meu lado de nutrição também, com prescrições de... Sim, porque temos nutricionismo. De orto-moleculares e também de nutracêuticos, pra poder potencializar aquilo. Então, é sempre feito uma avaliação. Até então, nossas telespectadoras chegaram, bi, eu quero fazer facial, eu quero fazer corporal. Sim. Então, era muito mais simples. Hoje, como tem associação de várias técnicas juntas, nós vamos ver como melhor você adequa a ela. Mas é muito mais seguro, não é? Sim. Porque a gente que é leigo não sabe. Esse é o dia a dia de vocês. Sim. Então, no momento que vocês olham uma pessoa, vocês já sabem exatamente o que ela precisa. Sim. Aí chega na parte, por exemplo, fitness inteligente, o Victor desenvolve hiper bem. Ele faz o atendimento. Quando já exige uma parte mais técnica, facial, esse tipo de coisa. Que é o teu chão, Eliane. Ai, eu adoro. Eu sou enlouquecida. Eu adoro o resultado. Eu adoro a resposta orgânica delas e delas em si. Claro. Porque eu recebo cada mensagem tão gostosinha. Sim. Até porque esse é o maior retorno, não é? É. O maior retorno é a satisfação do cliente. E é essa satisfação do cliente que traz muitos outros clientes, não é? Sim. Como os resultados são muito rápidos, não precisam muitas sessões, não é? Não. Para uma determinada área. Só que eu acho que a pessoa depois quer fazer todas as áreas. Na verdade, quando tu já está atendendo e ela vê a resposta nas fotos, porque eu bato foto antes e depois. Sim. Na hora eu já mostro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa fotógrafa. Sim, mas o espelho não mente. Não. E eu mostro, mas eu faço a montagem na hora para ela, do antes e depois. Ela vê eu montando. Não tem photoshop, não tem nada. Claro. São fotos dela naquele momento. E ela vê resultado na primeira sessão. Já vê o resultado. Ela sente mais ainda porque continua rodando durante 48 horas. Melhor até a semana seguinte, pós atendimento. Então, isso favorece de uma forma que tu... Ela está fazendo rosto, ela já quer fazer braço. Claro. Eu também posso fazer braço e meio de perna. Então, tudo vai depender da faixa etária que ela está. Tá. Do empenho também, porque pós procedimento elas tem que fazer uma reposição de aminoácidos. Geralmente eu já forneço na hora. Mas tem aquelas que vão para pizza ou para massa bolognese. Então, não tem tanta resposta. Sim, a gente tem que ajudar um pouquinho. Tem que. Ele faz um milagre. Mas a gente precisa fazer acontecer muito mais. Claro. O método faz tudo sozinho. Mas para manutenção não tem como tu não ajudar. Não. E é aquela coisa. Então, geralmente eu nunca excedi 10 sessões. Nunca fiz 10 sessões em uma mesma área. Eu faço entre 5 e 10 sessões que eu digo que é a margem. Mas dentro dessas 5 e 10 elas já estão planejando outra área do corpo. Pois é. Agora eu vou ir para um outro lado que a gente nunca falou. Por exemplo, hoje existem muitos candidatos a Misses, Mister, Misses e que normalmente eles fazem procedimentos estéticos para entrar nos concursos. Mas é possível essas pessoas também fazerem os métodos, tanto Renata França quanto Raghari, para não precisar fazer nenhum outro procedimento. E eles têm um resultado rápido também, não é? Na mesma hora. Para criar músculo, desenhar o corpo. Para trabalhar alguém que já tenha uma memória muscular, o resultado é imediato. Imediato, é na hora, é na hora. É muito melhor o resultado. Do que tu pegar uma pessoa, por exemplo, com aquele meio de perna, bem caidinho. Vai demorar um pouquinho mais. Claro. Ela vai ficar algumas semanas sempre sentando com um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque eu estou resgatando aqui. Sem dúvida. Mas na mesma hora ela sente massa. Não, e uma pessoa mais jovem deve ser incrível. O metabolismo é completamente diferente, não tem interação medicamentosa. É outra coisa de trabalhar. Não, me digam se isso não é maravilhoso. É maravilhoso. É apaixonado. Pois é. O centro de capacitação então está esperando todo mundo, não é Bianca? Sim. Para quem não quiser se deslocar até o centro de capacitação, quiser ser atendido a domicílio, também é possível. Também. Não é só ligar para os números que estão aqui no nosso GC. O centro de capacitação Avalone está esperando você, cliente final, para fazer um método Raghara associado ao método Renata França, maravilhoso, além de muitos outros serviços. E a associação dos dermocosméticos. Sim. E os ortomoleculares, que é fundamental. Que é fundamental. E esperando também os profissionais, que querem se capacitar, que querem adquirir os produtos da distribuidora, não é? E ficar capacitados também para dar um atendimento exemplar. Inclusive, dia 12 nós temos o workshop em Porto Alegre, gente. Claro. Estou aguardando vocês. É isso aí. É do Raghara. Então, se informem, participem, porque é isso, ó. É pura tecnologia. A melhor tecnologia na área da beleza que surgiu agora nos últimos tempos, não é, gente? Super obrigada hoje, mas semana que vem é claro que eles estão aqui conosco. O programa hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer os meus apoiadores. Dr. Carlos Cuivin, que faz o meu Botox. A equipe maravilhosa do Gilson Colares Visagismo e Beleza, que cuida de mim toda semana. Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica. E Joselaine Bruno, que faz a minha micropigmentação. A Magic Tongue também eu faço aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Nos acompanhe no nosso Insta, nas nossas redes sociais. Feminíssima TV. E também sigam o Dicas da Carmen. Até amanhã. Tchau. Música 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 Música